Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. É tempo de refletir e reavaliar o ano que se encerra, agradecer pelas conquistas, realizações e abraçar o futuro com otimismo, fé e muita confiança. Que a cada novo dia, tenhamos a certeza que estamos no caminho certo, no caminho que estamos construindo um futuro melhor para todos, renovando bons sentimentos, na busca de novas e prósperas oportunidades. E neste ano que está terminando, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, possamos agradecer pelas pequenas e grandes conquistas, que possamos oferecer a todos a nossa atenção, a nossa amizade sincera, verdadeira e o nosso amor. Que possamos enradiar luz e calor para aqueles que nos cercam. Feliz Natal e um 2021 de muita paz, saúde e alegria. É o que desejam Jobopi e Gustavo, para todos os mairienses, estaremos sempre juntos. Natal comece no seu coração, que seja para todos sem ter distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for o melhor presente. Natal comece no seu coração, que seja para todos sem ter distinção, um abraço, o que for o melhor presente é sempre um amor.